E se eu dissesse pra vocês que tem um peixe que invadiu o Brasil há mais de 20 anos, tem se espalhado por todos os rios e poucas pessoas se importam com isso? Pois é, esse peixe existe e é carnívoro! Pessoal, vamos estar falando hoje sobre o ciclídeo jaguar, conhecido como tucunaré tigre. Legenda por Sônia Ruberti Pessoal, o jaguar é um peixe muito incrível, mas antes de eu explicar pra vocês seus hábitos e como ele veio parar no Brasil, a gente precisa entender de onde ele vem. Bom, ele é nativo, ele é endêmico, o seu habitat natural é na América Central, mais ou menos de Honduras até a Costa Rica. Ou seja, esse é o lugar de origem do ciclídeo jaguar. O jaguar é um ciclídeo carnívoro de médio porte, podendo chegar até mesmo 50 centímetros de comprimento. Mas o tamanho comum dele é 30 a 35 centímetros. No aquário é extremamente agressivo e territorial, sendo muito difícil ser mantido com outros peixes. E caso você queira manter ele em comunidade, você vai precisar de um aquário bem grande e muita paciência, porque pensa num peixinho invocado. O seu nome científico é Paracromes managuenses, e o fato de se chamar managuenses é porque ele foi homologado no lago Managua, lá na Nicarágua. E o seu nome popular, que é jaguar, é devido a sua coloração, lembrando muito uma onça pintada muito comum na região. E assim que ele foi introduzido no Brasil, ele ganhou o apelido de tucunaré tigre pelos seus hábitos alimentares, só que já já vamos falar disso. Há mais ou menos 20 anos, os primeiros exemplares foram importados para o Brasil, com o intuito de povoamento de lagos para pesca esportiva. Um dos primeiros lugares em que ele foi introduzido foi na região nordeste do Brasil, em muitos pesqueiros. Devido ao nordeste ter um clima bem quente, comparado até mesmo com o da América Central. Então foi um lugar perfeito para esse peixe estar se adaptando e reproduzindo. E com o passar dos anos, esse peixe foi se espalhando para outras regiões do Brasil. Por exemplo, na região sudeste, ele é encontrado em muitos reservatórios e até mesmo em alguns rios. Aqui em Minas Gerais, de onde eu estou falando, existem muitos lagos e pesqueiros que possuem o ciclídeo de jaguar. Aqui mesmo, pertinho da minha casa, tem um lago que eu certamente, se eu for pescar lá, eu vou encontrar o jaguar. E talvez você se pergunte, João, qual o problema do jaguar ficar no Brasil? De cara eu já te digo que ele é um peixe onívoro com alta tendência carnívora. Tanto é que é facilmente pescado com isca artificial. Para quem não sabe, isca artificial é um peixinho de mentira que serve como isca para peixes predadores. Ou seja, o jaguar é um predador. Logo, ele preda outros peixes, causando um monte de desequilíbrio ambiental. Assim como o tucunaré sendo introduzido em vários lugares causa um grande desequilíbrio, o jaguar também causa isso. E além de ser um baita predador, é de fácil reprodução, sendo mais resistente até que o tucunaré. Por exemplo, o tucunaré não consegue sobreviver a temperaturas abaixo de 24 graus. Ele não se adapta bem. Já o ciclídeo jaguar vive abaixo de 20 graus tranquilamente. Ou seja, é um peixe com um potencial destrutivo muito grande, é um peixe carnívoro assim como o tucunaré. Mas consegue sobreviver em lugares que o tucunaré não consegue, gerando uma ameaça cada vez maior. Sem falar que a sua reprodução é muito fácil. Sendo comparado até mesmo com a da tilápia. Qualquer lugarzinho, ele desova. Formou casal, desovou. Não é exigente, não é enjoado com o tucunaré. Tem várias exigências de temperatura, pH e qualidade de água. O jaguar não tem isso não. Ele é bem tranquilo. Ele é como se fosse uma tilápia carnívora que estraga tudo. E como eu disse, pessoal, eu já criei muito jaguar. E uma coisa eu posso dizer. É um peixe muito agressivo, muito territorial. Eu acho lindo, sabe? Ele tem beleza, ele tem, se já se pode dizer, carisma. Pois é, ele tem carisma. Ele é temperamental, sabe? E quando você cria ele no aquário, a primeira coisa que eu notei é que ele pega um território pra ele. Se o aquário for pequeno, ele pega o aquário inteiro. A partir do momento que ele pega o território pra ele, ele começa a espantar outros peixes. E na morfologia da boca dele, tem quatro dentinhos. Dois embaixo e dois em cima. Bem pequenininhos. Não é um dente que vai arrancar pedaço, mas tem dente. E esses dentinhos, quando atacam outros peixes, causam feridas, tá? Que somado a sua agressividade, causam um grande problema. Eu já desfiz de vários jaguares pela sua agressividade. O principal motivo também. Deu não ter um jaguar hoje no aquário? O único motivo de eu não ter um aquário hoje, junto com os peixes aqui, é porque ele é muito bravo, ele é muito agressivo, sabe? Todos que eu tive eram muito agressivos. Você pode ser que tenha um e ele não seja tanto legal, mas os que eu tive eram, me perdoem, o capeta. Era um negócio terrível. Era um peixe que não dá pra conviver com outro, sabe? Ele sempre arrumava briga. Sempre. Mas isso não tira o mérito dele de ser um peixe muito bonito, sabe? E um excelente petfish, tá? É um peixe muito valente. De repente você compra um, pesca um e coloca no aquário. No início ele fica um pouco medroso, mas depois que ele se adapta, meu amigo, é um peixe incrível. Se você tiver paciência aí de esperar um filhotinho crescer, que o crescimento dele é lento pra moderado. Não é um peixe que cresce rapidamente. Mas ele tem um crescimento gradativo, se você aguardar esse tempo, você vai ver que a coloração dele vai mudando e vai ficando cada vez mais bonito. Se você pegar um com padrão bonito, com bastante pintinha, meu amigo, você tem um peixe incrível. E deixando bem claro, é uma grande diferença de elogiar um peixe, gostar dele e de soltar ele na natureza, tá? Eu posso achar maravilhoso, por exemplo, o snakehead, mas seria uma grande responsabilidade soltar ele em um rio que ele não é nativo, porque ele vai causar um desequilíbrio. Mesmo acontece com o jaguar. Sou fã do peixe, gosto muito do ciclídeo jaguar, mas ele tá espalhado no Brasil já. Já espalhou. Já tem muitos rios, lagos, pesquetais. Isso acaba gerando sim um desequilíbrio. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Por exemplo, um rio que tem um jaguar, nunca mais, eu digo, nunca mais esse rio vai ficar sem ele. E o mesmo acontece com o tucunaré, o mesmo acontece com o tilápia. Meu amigo, depois que uma espécie invasora entra, não tem como sair mais. Não tem como. A não ser que desvazie um rio inteiro. É possível fazer isso? Não. Logo, depois que um peixe entra no ecossistema, entra no ambiente, é muito difícil e eu diria que até impossível sair. Então, infelizmente, o jaguar é um peixe já que faz parte do nosso território. Peixe muito bonito e, infelizmente, foi introduzido de maneira errada e acabou se espalhando por muitos lugares. E ele continua se espalhando. Ainda não há relatos contundentes dele no Rio Grande do Sul, no sul do país, existem sim alguns pesquipagues, mas nos rios não. Mas é questão de tempo pra chegar, porque, infelizmente, o peixe vai se reproduzindo e as pessoas vão soltando, vão populando outros açudes. Essa é a realidade. Pra concluir, o peixe de jaguar gosta de temperatura tropical, tá? Se você for criar ele no aquário, deixa 25 a 28 graus, vai ficar bacana. pH, ele é muito resistente, preferindo pH neutro, 6.8 a 7.2. Aquário ideal, pra um indivíduo grande, 200 litros. Mas, se você quiser ter mais, um comunitário, de 500 litros pra cima, tá? E, mesmo assim, tem a chance de ter muito problema. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí, ajuda muito o canal. Deixa também o seu comentário com a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo encontro. Pra gente juntos, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho